Olá queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero compartilhar com vocês aqui um comentário que foi feito por um querido, um querido que acompanha aqui os nossos canais, um irmão, testemunho de Jeová, que alegremente desconsidera as orientações do corpo governante, que orienta os membros a não visitar canais que eles consideram antagonistas, e orienta os irmãos a não criar perfis, não defender a organização, não defender a Bíblia nem nada nas redes sociais. No entanto, o nosso querido Paulo Ramos desobedeceu o corpo governante, desconsiderou o corpo governante, jogou no lixo as instruções da organização, e veio aqui no canal fazer o seu comentário, e eu vou compartilhar. Ele disse assim, Para mim que sou TJ, não te considero ancião. Bom, já vamos logo filtrar essa frase aqui, né? Então, querido Paulo Ramos, se você me considera ou não ancião, isso para mim pouco importa. Não é baseado na sua opinião que a minha vida é regida ou dirigida, entendeu? Se você me considera ou não ancião, eu estou um pouco me lixando para isso, de coração. Agora, talvez você não saiba o que o termo ancião significa, nem nos moldes da própria organização. Talvez você nem saiba que existe um volume, três volumes aqui no Brasil, de uma publicação que é uma enciclopédia chamada Estudos Perspicazes das Escrituras. Se você for lá no verbete anciãos ou presbíteros, você vai ver que o termo ancião pode ser aplicado até mesmo sem ser em sentido religioso. Ancião significa homem mais velho, pessoa mais madura. Tanto homem como mulher, pode ser ancião ou anciã. Entendeu? Como eu sou um homem mais velho, por idade eu posso até ser chamado de ancião também, mesmo sem religião nenhuma. Entendeu? A própria organização aplica o termo ancião a meninos de 21 anos, agora já podem ser designados anciãos, presbíteros. Conforme eles dizem, baseado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Esses meninos são homens mais velhos? Mas não. O termo que eles aplicam para ancião significa um homem espiritualmente qualificado ou apto para ensinar. Mas velho no sentido de mais experiente. Um menino de 21 anos, para a sua organização que você defende, é considerado ancião. E você não questiona isso, não é engraçado? Aí você continua. Teu cristianismo é morto e se resume a falar mal da sua ex-religião. Bom, se você considera falar mal falar a verdade, então a sua organização fala mal de todas as religiões. Mesmo porque, na maioria das vezes, eles nem falam a verdade totalmente, só que simplesmente expõem as religiões. Talvez você não saiba, pelo jeito aqui, da forma como você se expressa, eu acho que você não conhece um livro chamado O Homem em Busca de Deus, lá de 1990, se não me engano, 89 ou 90, que fala das chamadas dez principais religiões do mundo, onde eles falam de todas as crenças dessas religiões, listando aqui vagamente muitas delas, por exemplo, das mais antigas, hinduísmo, budismo, budismo, xintoísmo, confucionismo e taoísmo, judaísmo, religiões tribais, espiritismo, a cristandade, fala da reforma, fala das igrejas que foram derivadas da cristandade, e fala de todas as crenças deles, de muitas dessas crenças, critica essas crenças, e depois diz que eles estão errados na sua busca de Deus. E aí eu pergunto para você, estão falando mal? Vai lá entender o que significa falar mal primeiro, para depois você vir aqui falar isso. O diabo botou dúvidas no seu coração e você se tornou essa contradição no universo. Tentou fazer um soneto? Bom, o diabo colocou dúvidas no seu coração. O diabo colocou dúvidas no coração de quem? O diabo, chamado assim, o caluniador, aquele que calunia os nossos irmãos, deve estar sentado junto com nove homens que estão lá nos Estados Unidos, vivendo às suas custas, comendo às suas custas, e ensinando um monte de mentiras como se fossem verdades, e mudando o bel prazer. Já foram mais de 350 mudanças doutrinárias das chamadas verdades que se tornaram mentiras. E aí eu pergunto para você, esse que colocou dúvidas, tem colocado dúvidas no coração de quem? Porque eu não tenho dúvida nenhuma da verdade que eu acredito. Eu acredito plenamente que o corpo governante que domina a sua mente, o seu coração e a sua fé, são falsos profetas, esses homens são falsos profetas. São falsos profetas que se enquadram ali em Mateus capítulo 15, do 7 ao 9. Você também, inclusive, que defende a eles. E mentirosamente vem aqui dizer que é testemunha de Jeová, e ao mesmo tempo desobedece as regras e as leis e as doutrinas do seu corpo governante. Quem é o maior mentiroso? Você vem aqui defender o corpo governante e ao mesmo tempo violando as próprias regras e normas deles de uma forma hipócrita. Aí continua. Nós sabemos que você ainda se autodenomina ancião porque é uma forma de chamar a atenção para o seu filho. Você veio aqui de alegre. Eu não te chamei. Talvez o YouTube tenha notificado e você entrou porque quis. Ninguém é obrigado a assistir meus vídeos. Você vem porque quer. E porque é desobediente. Porque o corpo governante diz para você não vir. Mas mesmo assim você vem. Então se é desobediente e defende o corpo governante, então é mentiroso, hipócrita também. Se você, algo além disso, denominaria outra coisa, menos aquilo que já falou coisa com coisa. Falou nada com nada. Aí continua. Quem te deu esse cargo foi Jeová. Olha só o nível. Eu quero que vocês vejam, irmãos. Esses comentários são importantes. É importante que vocês vejam esses comentários, principalmente dos que defendem o corpo governante, e ainda tem o descaramento de dizer eu sou testemunha de Jeová, e você está falando contra a sua organização. Muito bem. Eles têm o atrevimento de criar um perfil, entrar aqui, desobedecer a orientação da organização, para defender a organização. Assumidamente hipócritas, incoerentes no seu próprio comportamento. Esses que fazem vídeos aí, que têm canais para poder expor os chamados apóstolos, são um bando de hipócritas também, porque o corpo governante desaprova, orienta que eles não façam isso. E aí eles nos chamam de rebeldes, de desobedientes e apóstolos, porque não seguimos o corpo governante, enquanto eles mesmos não estão seguindo as orientações do corpo governante. portanto, hipócritas no próprio comportamento. O importante agora é que ele, aí ele disse, né, Jeová me deu esse cargo. Se Jeová me deu esse cargo, então quem pode tirar? Os anciãos. Se foi Jeová que me deu o cargo, de ancião, quem pode tirar? O corpo de anciãos? Um grupo de homens? Muitos deles, dos quais eu mesmo participei na designação e recomendação deles? Qual o sentido disso para você? Se foi Jeová que me deu, então só Jeová pode me tirar. Agora, vocês dizem, lá, e eu sei porque eu fui membro por quase 30 anos, que um prédio é dedicado a Jeová. Então é dado a Jeová. É dedicado a Jeová. Corban, é coisa sagrada. Não poderia se mexer. Assim como o dinheiro, você pega o dinheiro lá da Obra Mundial, ou MPJ? Pergunta o ancião se você pode tirar o dinheirinho daquele lá, da caixinha da Obra Mundial, para comprar uma caixa de remédio para uma irmã que precisa. Pergunta para os anciãos se você pode mexer em alguma coisa daquele dinheiro lá da Obra Mundial para poder comprar um alimento para alguém que está precisando. O que eles vão dizer? Não, aquele dinheiro ali não pode na Obra Mundial, não pode mexer. Aí o prédio que você doou, o terreno talvez doou, a sua mão de obra, o dinheiro para construir é dedicado a Jeová. Aí o que eles fazem? Mais para frente eles vão e vendem. Vendem para as religiões que eles chamam de religiões falsas, Babilônia Grande. Vendem para prostíbulo, como tem aqui na Via Dutra, quilômetro 21 em Nova Iguaçu, um salão do reino que era muito usado. Eu fiz discurso lá várias vezes. E agora é um prostíbulo. Salões de Assembleia, salões de Assembleia como tem lá em Duque de Caxias, em Santa Cruz da Serra, onde eu já dei discurso lá de batismo, inclusive. Esse salão, foi um dos primeiros salões que eu fui de Assembleia, lá em Santa Cruz da Serra, foi vendido para a Igreja Maranata, mas foi dedicado a Jeová. Então, larga de ser hipócrita. Ser hipócrita, vim aqui defender o povo governante, hipócritamente, acorda. Paulo Ramos. Continuando. Você virou um fofoqueiro e um Judas traidor. Bom, esses termos pejorativos aqui utilizados, eu posso aplicar para você também, vai ter que valer. Dizer que eu sou fofoqueiro porque eu conto a verdade a respeito da organização, para mim não significa nada. Entendeu? Agora, eu posso dizer quem são os fofoqueiros. Por exemplo, você é um fofoqueiro que está aqui. Está aqui, fingido, com perfilzinho que você não mostra a sua cara, bota um nome aqui que ninguém sabe se é seu nome mesmo. qual é a sua congregação? De onde você é? Você tem coragem de falar? Tem coragem de assumir quem você é? Tem coragem de enfrentar os ancião lá e dizer para eles, eu fui lá no YouTube, criei um perfil e fui lá defender a torre de vigia, independente do que o povo era dizer. Eu duvido que você tenha coragem de fazer isso. Agora, eu comecei a fazer vídeos expondo as doutrinas falsas antes de ser chamado para uma comissão de educativo. Mostrando a minha cara, vai lá nos meus vídeos, pode ver aí a data deles. Eu comecei a lançar vídeos aqui no YouTube mostrando a minha cara e isso incomodou os anciãos. Por isso eu fui chamado. Agora, você tem essa coragem? Tem? Você virou um fofoqueiro. Ele também quer continuar sendo portador da verdade, mas é o pai da mentira. Bom, isso eu posso aplicar ao seu corpo governante. Os verdadeiros representantes da mentira. homens que ensinam como verdades doutrinas que eles mesmos desenvolvem e mudam conforme o seu bel prazer, conforme a sua conveniência. Então, você, meu querido Paulo Ramos, muito bem, que bom que você se atreveu a cruzar a linha demarcatória do corpo governante que disse para você não fazer isso. Você se tornou um rebelde, um desobediente, um apóstata. E agora está aqui, no momento, dizendo que defende o corpo governante. Mais para frente, eu acredito que você, já que você teve esse atrevimento, terá também um atrevimento de confrontar o corpo governante naquilo que você defende como verdade. Se você realmente é um defensor da verdade, em algum momento você vai confrontar o corpo governante. E aí eu quero ver essa sua coragem, essa sua ousadia em confrontar os anciãos ao ponto de ser submetido a uma comissão de julgativo e ser expulso como apóstata, como eu fui também. E aí nós vamos estar aqui, quem sabe, dividindo uma live juntos, contando experiências. Quem sabe, hein? Estamos aguardando aí a sua vinda para a luz, para a verdade, para Cristo. Tá bom, querido Paulo Ramos? É o que eu desejo para você. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.